5h56, apita o juiz, tá rolando o caminho do gol, Gabriel já abre no Paulo Vitor na ponta direita, chuta pra fora, o Sabinho quase faz um gol de placa no segundo pau E o Giovani improvisado no gol com a camisa do Paris, seu irmão, já manda para a metade do gramado com o Birubiru, dá uma estilizada na jogada, recupera Evandro Júnior Agora, agora pra fora, Birubiru, agora corre mais do que a altitude, Luan já bota no campo de defesa para Paulo Vitor, Paulo Vitor abre o compasso, toca para Luca Gabriel, ele pede a aproximação dos seus jogadores Anderson, toca para Mumugou, para Anderson, recupera do campo de, recuado do campo de defesa, faz o lançamento diretamente para a Ferro, Giovani Aí é só chutar meu amigo, aí também é só chutar, que ele não encaixa, saiu de dois, na marcação de dois, jogou de goleiro linha, Evandro Júnior recebe na metade do gramado Toca para Miguel, na ponta direita, cruza, houve desvio Lá vem o drone, é isso que eu tenho, vamos ver quem sobe pela ponta direita para o time de verde limão Miguel na comasso, ele bota na entrada da área, Luan tira com os pés, é lateral Bota na entrada da área, a zaga corta, Paulo Vitor sai de outro lateral para o time de verde limão Comigo não tem jogo ruim Bota na entrada da área, corta de cabeça, Anderson Sapinho evita a saída, toca João Guilherme na 08 Júnior baiano, pede a bola para a louca Gabriel, o sapinho põe velocidade Carimbou o juiz na cara, carimbou o juiz na cara Carimbou o cuscuz e o hábito na cara Lucas Gabriel, o gabigol do parque da cidadania, do grupo de jovem Toca para Anderson na camisa do meu salto, toca para Fabinho O Fabinho que já deixou um golaço no jogo passado, Paulo Vitor faz o giro, chuta, pentaquinha Deixa eu registrar aqui, a turma do vai sentar A bola está no ataque, passa tirando tinta da trave A bola está com Fabinho no campo de defeito, toca para Mumugou na metade do campo Tabacada falta, o pau cantou Fabinho na cobrança, Fabinho pai do pavo, das escolinhas do parque da cidadania de terça-feira Já vai fazer o passe em profundidade, Evandro Júnior no corte Mumugou agora, toma as rédeas da partida, carrega o piano nas costas O campo de defeito com o Lucas Gabriel, toca para Anderson Sapinho, falta no sapinho Ele esperou o contato, o contato veio, vendo que o juiz marca Mas está marcando tudo, marcou Já está tocando no campo de defeito, falou com o Gabriel, birubiru de cabeça Miguel, birubiru, Miguel na número 3 Falta nele Falta nele, está marcado a falta em cima do Miguel Bola na marca Evandro Júnior na número 11, está na entrada da área, vai cobrar na boca do gol Ismael, o Júnior Baiano, bate no Fabinho e escanteio Lá vem o drone, vamos ver quem sobe, birubiru na comanda Não, ele vai para a área, tem que estar o cabeceio Levantou de cavadinha, Mumugou, corta de cabeça Aí só tem o Evandro Júnior para trabalhar com o Giovanni no campo de defesa Toca no Evandro Júnior Evandro Júnior recebe na zaga central, toca para ela na cabeça Diária para Ismael, o Júnior Baiano Já faz o lançamento para o birubiru, toca de primeira Vai, João Guilherme É desarmado por dois Pelo Fábio e pelo Anderson Recupera a van do Júnior Gabriel Agora está dividido com a fico Opa, foi marcada uma sola Estou dando demais Eu não estou nem invadindo o campo, meu amigo Se eu nem o Devenção, não Júnior Santos na 76 vai tentar um tirambaço do meio da rua Vai tentar um tirambaço do meio da rua Júnior Santos, ele e o Ismael Vai rolar, rola Uma bomba, ele dispara na barreira Sabinho recupera no campo de defesa e recupera Ismael de novo De cabeça, tiro de meta Luan toca no campo de defesa para Fábio O Fabinho ganha o campo intermediário Já sai do Júnior Santos, faz a finta no primeiro jogador E recebe o lateral Ele mesmo na cobrança Bola para o time de laranja Movimentar o esqueleto Paulo Vitor está pedindo bola Paulo Vitor está pedindo bola Mubu recupera Recebe Perde a bola Evandro Júnior toca de primeira Abarão perde e ganha nesse meio de campo Júnior Santos toca para Ismael Ele faz a inversão de jogada Vamos ver se alcança Tiro de meta Luan Luan aqui no Santana Bota para o Tala de São Sapinho Ele vai encarar a marcação do Júnior Santos Ele vai fazer a inversão da jogada Corta Ismael de Canela O Fabinho não domina e cede o lateral para o time de V de Limão O time de V de Limão que está com pressa Está quanto? 0 a 0 é? 0 a 0 no marcador Ismael O Júnior Baiano toca para o Biro Biro Que abre o compasso Domingo e levando o Júnior em cima da linha Paulo Vitor recupera Ele bota para o Tala de São Sapinho A bola escorrega Deu um tapa Recupera João Guilherme João Guilherme toca para o Evandro Júnior Encara a marcação Vai para cima Vai para cima meu amigo Toca para Ismael O Júnior Baiano Chuta a linha Ai chuta assim no inferno meu amigo O Luan vai movimentar o balão de couro Ele toca para Paulo Vitor No campo intermédio de alas de defesa Manda para o campo de ataque Ouve a sola Ouve a sola Não valeu o gol Não valeu o gol Está anulado Está anulado Está anulado Está anulado Não valeu o gol